A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu na rua Urbano Ribeiro de Carvalho, no bairro São Geraldo. Segundo informações, a moto descia à rua quando se chocou contra o carro de uma moradora do local, que seguia em sentido contrário. Segundo testemunhas, três mulheres que passavam pelo local foram atropeladas e os dois ocupantes da moto se feriram, sendo que um deles apresentou fratura exposta em uma das pernas e a condutora do carro não apresentou ferimentos graves. As vítimas foram socorridas por ambulâncias do Bombeiro e do SAMU. A rua ficou parcialmente interditada até a retirada do veículo.